Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal! Hoje, temos um episódio super especial para todos os amantes do Bit Tênis. Vamos fazer uma comparação detalhada entre diferentes modelos de raquetes de Bit Tênis e descobrir as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, se você está procurando a raquete perfeita para o seu jogo, continue assistindo! Começando com a raquete modelo A. Esta é uma escolha popular entre muitos jogadores de Bit Tênis. Ela possui um design elegante e é conhecida por sua durabilidade. Uma das vantagens dessa raquete é o seu peso leve, o que a torna fácil de manusear na quadra. Além disso, a empunhadura ergonômica oferece conforto durante longas partidas. Outro ponto positivo é a sua resistência à água e ao desgaste, ideal para jogos à beira-mar. No entanto, alguns jogadores podem achar que a potência dessa raquete é um pouco limitada em comparação com outras opções no mercado. Além disso, o preço pode ser um pouco elevado para iniciantes. Agora, vamos dar uma olhada na raquete modelo B. Esta é uma escolha popular entre os jogadores profissionais. Ela tem algumas características únicas que a tornam única. Uma das principais vantagens desta raquete é a sua potência incrível. Ela permite que você acerte bolas mais distantes e com mais força. Além disso, o material de construção de alta qualidade garante uma longa vida útil. Por outro lado, devido à sua potência, pode ser um desafio controlar a bola para jogadores iniciantes. Além disso, o preço pode ser um fator limitante para muitos jogadores. E finalmente, temos a raquete modelo C. Esta é uma opção intermediária que pode ser adequada para jogadores de níveis variados. A raquete modelo C oferece um bom equilíbrio entre potência e controle. Ela é perfeita para jogadores que desejam melhorar suas habilidades gradualmente. Além disso, seu preço acessível a torna uma escolha atraente para iniciantes. No entanto, jogadores avançados podem achar que falta um pouco de potência em comparação com outras raquetes de alto desempenho. Além disso, a durabilidade pode ser um problema após uso intensivo. E aí está, pessoal! Analisamos três modelos diferentes de raquetes de beat tênis. Modelo A, modelo B e modelo C. Cada uma tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha final depende do seu nível de habilidade, estilo de jogo e orçamento. Se você já usou alguma dessas raquetes ou tem alguma pergunta, deixe seus comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais análises e dicas sobre beat tênis. Até a próxima partida, pessoal!